Já é 5 horas, tô na via atrás da massa Procurando o que que eu faço pra ter comida De regresso não seria como a minha saída Cada dia sempre nunca foi a mesma história Um caminho de 10 minutos virou uma hora De distância do cubico até na praça É normal que em Angola não há estrada Já é sexta, amanhã estou a ver adrenalin Do polícia atrás do Madame Azunguer Depois de todas as lembraças, mas não há nada mudou Queremos entrar todos nessa parte do paraíso Como um pobre a soñado um dia ser um milionário Mesmente aqui na terra não existe o paraíso As lágrimas do povo é tipo a chover no meu bairro Então diz-me o que que eu faço pra sair Neste sofrimento Neste sofrimento Mãe niga estamos a bolir Embaixo do bloco uma gala nos persegui Mamo só te digo sou do futuro Sei que mãe niga não vás acreditar Mamo só te digo sou do futuro Sei que mãe niga não vás acreditar A única rima pegou toda a França Niga disperso perde a consciência Entramos pela porta sem com licença Recuperando o que me pertence Saímos na janela caso babulo Mãe roba e me chamarão de gatuno M'encontra num sábado num domingo Em todas as faras metemos o fogo Ela fica mal aqui do meu estilo Se não conhece meu nome é chique Ma gang 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 Shout out pra mãe niga As é ma gang Yeah As é ma gang A gang 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 Meu futuro me faz perder, mas rapido, eu m'accroche Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal